Eu nunca tinha sido marido. O casamento é uma escola que me ensinou o que é ser marido. A minha esposa não podia exigir de mim logo no começo que eu fosse um marido extraordinário, surpreendente, maravilhoso, porque eu nunca tinha sido. E se eu nunca tinha sido, era necessário eu aprender. Agora, olhe para cá, por favor. O problema é que tem homem que está casado há 5 anos, 10 anos, 20 anos e não aprendeu a ser marido ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, marido que está me assistindo, você já aprendeu a ser marido? Você já parou para pensar que quando duas pessoas estão para se casar, elas investem muito na festa, no vestido de noiva, na roupa do noivo e em tantas outras coisas. Mas não investem quase nada, se preparando para a vida conjugal. Afinal de contas, para que serve o casamento? Hoje eu quero falar com você sobre o casamento serve para nos ensinar a ser o que nunca fomos. Não saia daí, porque hoje a nossa conversa aqui vai ser muito boa. Graças e paz, minha querida filha, graças e paz, meu querido filho, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo na vida de tantas pessoas que estão sendo ministradas nesses dias. Olha, no final eu vou estar orando como eu sempre faço. E hoje eu quero orar por você que se inscreveu no meu canal. Eu vou orar por todos os inscritos no meu canal. Por isso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, você precisa se inscrever. Todos os dias eu estou orando por todos os que estão inscritos no meu canal. Bom, não basta você só se inscrever. Você precisa ativar o sininho e colocar todos para que o YouTube avise você. Olha, quando você clica no sininho e coloca todos, o YouTube vai te avisar. Sempre que eu começar uma reflexão, sempre que eu começar uma oração, o YouTube manda um aviso no seu celular. E você não perde nada. Então se inscreva, clica no sininho, ative o sininho e coloca todos. Vamos ler a Bíblia? Olha só. Gênesis capítulo 2, versos 23 e 24 diz assim. Diz-se então o homem, esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O casamento serve para nos ensinar a ser o que nunca fomos. Nós já estamos no quinto vídeo sobre este assunto. Se você não assistiu, número 1, 2, 3 e 4, depois você volta lá e assiste todos, porque é muito importante. Bom, por isso deixa o homem pai e mãe e se unem a sua mulher. O casamento serve para nos ensinar a ser o que nós nunca fomos. Primeiro, aprendendo a ser um casal. Eu, há 38 anos atrás, me casei com a Rosemary. Eu nunca fui casado. Por eu nunca ter me casado, eu precisei aprender a ser casal, a ser um casal com a Rose. E é interessante como muitas pessoas têm dificuldade em ser casal. Lembra que eu disse que o casamento serve para revelar o quanto nós somos egoístas? Porque no casamento a gente tem que partilhar, no casamento a gente tem que repartir. No casamento acontece o sepultamento do eu para a ressurreição do nós. Agora é um casal. Não é meu, é nosso. Não é seu, é nosso. Primeiro, aprendendo a ser casal. Em segundo lugar, o casamento também ensina o homem a ser marido. Outro dia uma mulher me disse, olha, meu marido, ele está casado vivendo uma vida de solteiro. Não entendeu o que é casamento e não aprendeu a ser marido ainda. Outro dia uma esposa me disse, meu marido é um, ele é um bom marido, um bom pai. Ele é um companheiro, um trabalhador, ele é fiel, ele é leal. Só tem um problema. Ele não abre a vida financeira dele para mim. Eu não sei nada sobre a vida financeira dele. Então, preste atenção. Ele ainda não entendeu o que é ser marido. Ah, o meu marido, ele é fiel, mas ele não é amigo na perspectiva do tratamento. Ele não aprendeu ainda a ser marido. O marido, ele não é apenas fiel, mas ele é também amigo na perspectiva do tratamento. Outro dia uma mulher me disse, o meu marido, ele é insensível, ele é responsável. Ele cuida bem das coisas como um provedor da casa, mas ele não é romântico. Não aprendeu ainda o que é ser marido. Toda mulher quer ter ao lado um homem marido que seja afetuoso, amoroso, romântico, prestativo, sensível. Você já aprendeu a ser marido? Bom, a mulher se casa, se matriculando em uma escola para aprender o que ela nunca foi esposa. Uma esposa irresistível. Eu não poderia cobrar da minha esposa, logo no início, uma esposa exemplar, uma esposa maravilhosa, uma esposa extraordinária, uma esposa surpreendente. Eu não poderia. Por quê? Porque a minha esposa nunca casou, nunca foi esposa. E agora ela estava começando uma jornada conjugal para aprender a ser esposa. Agora, o grande problema é que tem mulher que está casada há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos e não aprendeu ainda a ser esposa. Não aprendeu ainda a ser esposa. Esse é o grande problema. Você que está me assistindo aqui, querida irmã, querida filha espiritual, você já aprendeu a ser esposa? A esposa autêntica e virtuosa, ela compreende o seu papel. Ela sabe o que é submissão. Ela entende claramente que submissão não é subserviência, não é se anular para se tornar uma empregada doméstica de luxo do marido. Não, não, não. Ela entende o que é submissão. Ela entende que submissão é estar casada com a missão do marido. Ela entende que submissão é exercer missão de apoio ao lado do marido. Ela entende que submissão é ser uma apoiadora, uma facilitadora, uma cooperadora, uma auxiliadora do marido. E ela entende que a mulher virtuosa, ela não é coveira, ela é parteira ao lado do marido. Ela é proativa, ela é uma mulher que tem iniciativa própria, ela é uma mulher romântica, ela é uma mulher que tem atitude, ela é uma mulher de atitude. Ela aprendeu a ser esposa. Ela é proativa na cozinha, ela é proativa na sala, ela é proativa no quarto. Ela é aquela mulher que provoca saudade no marido. De 1 a 10, que nota seu marido dá para você como esposa? Porque o casamento serve para ensinar a mulher a ser o que ela nunca foi, nesse caso esposa. Você tem sido a mulher dos sonhos do seu marido. Bom, mas o casamento também serve para ensinar a mulher a ser nora. Por que será que há tantos conflitos entre nora e sogra? Por que será que há tantos conflitos entre nora e sogra? Sabe, toda nora precisa entender que a sogra já estava lá quando ela chegou. Outro dia, eu ouvindo uma jovem falar como ela foi pela primeira vez visitar aquela que seria no futuro sua sogra. Ela disse, olha, quando chegou o dia de eu visitar a minha sogra, ou a minha futura sogra, eu passei na floricultura e comprei flores para ela, escrevi um cartão bem bonito. Eu soube que o meu futuro sogro gostava de chocolate. Aí eu passei lá na loja e comprei um chocolate também bem gostoso para o meu sogro, meu futuro sogro. E eu fui com presentes a fim de chegar direito, chegar com sabedoria, tratá-los com honra. Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso extraordinário. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mulher. Quando você foi pela primeira vez se encontrar com a sua futura sogra, ou aquela que é sua sogra hoje, como você foi? Como que você entrou na família? Como que você chegou lá? O grande problema é que às vezes a esposa acha que ela não precisa honrar, tratar com respeito, consideração, valorizar, presentear a sogra. Espera aí, espera aí. Olha só. Quando a minha nora Valéria, quando a Kelly chegaram e a Valéria casou-se com o Douglas e a Kelly casou-se com o Pedro, quando elas chegaram, nós já tínhamos feito um grande investimento, tanto no Douglas quanto no Pedro. Ou seja, elas vieram e encontraram prontos os nossos filhos. E nós investimos tudo o que foi possível para que eles se tornassem o que eles são hoje. Quando o Felipe chegou, encontrou a Letícia também pronta. Depois de nós termos feito um grande investimento. Então, tanto o Genro quanto a Nora precisam entender isso. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Esse relacionamento, muitas vezes, depende muito mais da Nora do que da sogra. Agora, é claro. A sogra precisa ter maturidade. A sogra precisa ter compreensão, sensibilidade, respeito aos limites. Tudo isso. Mas o casamento serve para a gente aprender a ser aquilo que nós nunca fomos. Inclusive, eu já estou na fase de ser sogro e a minha esposa de ser sogra. Porque esta é uma fase que chega também. E o casamento nos ensina. Nos ensina a ser sogro e, no caso da minha esposa, a ser sogra. E como é bom quando você é humilde e por isso tem um coração ensinável, e vai aprendendo, 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 aprendendo e aprendendo. Você já aprendeu. Eu estou falando com sogra aqui também. Você já aprendeu a ser sogra? Estou falando com sogro aqui também. Você já aprendeu a ser sogro? Ah, o casamento também serve para nos ensinar a ser avô e minha esposa avó. E que tempo maravilhoso é esse. Bom, eu espero que o casamento tenha te ensinado a ser casal. Eu espero que o casamento tenha te ensinado a ser marido. Eu espero que o casamento tenha te ensinado a ser esposa, nora, genro, sogro e sogra. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. E eu sei que todos têm um pedido de oração aqui. Então, coloca aqui, coloca aqui. Casamento é uma escola. E coloca o seu pedido de oração. Oração por você, para o seu cônjuge, para o seu casamento, para o seu filho, para a sua nora, para o seu genro, para a sua sogra, sogro, não sei. Para um amigo, amigo, vizinho. Coloca aqui o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando, orando e orando. Eu quero muito que você compartilhe estas mensagens com o maior número possível de pessoas. Agora, eu vou estar orando por todos os inscritos. Por isso, se você não se inscreveu ainda, você precisa se inscrever agora. Clica aí no botão e se inscreva. Depois, ative o sininho e coloca todos. Para o YouTube te avisar todos os dias, ok? Que nós estamos aqui. Antes de orar. Eu quero que você venha participar comigo do SOS Casamento, ou do Celebrando Casamento, ou da viagem para Israel. Entra no meu site, amofamilia.com.br, ou entre em contato conosco. É 11 997540432. Vamos orar? Aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. No carro, no ônibus, em casa, ou no hotel, ou no avião. Aonde quer que você esteja. Na academia, ou fazendo a sua caminhada. Aonde quer que você esteja. Junte-se a nós nesse momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai querido e eterno. Pai justo. Pai santo. Pai querido. Pai maravilhoso. Pai que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, que tudo sonda. Pai que tudo esquadrinha. O Senhor que conhece o que nós não sabemos. O Senhor que sonda. O Senhor que vai aonde nós não vamos. O Senhor que alcança o que nós não alcançamos. O Senhor que sabe tudo e de todos. Pai querido e eterno. Eu quero orar por esta mulher, por este homem, por este casal e por esta família. Eu quero orar, Senhor. Rogando a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Cura esta mulher. Cura este homem. Cura este casamento. Cura esta família. Cura esta empresa. Cura esta igreja. Cura este filho e esta filha. Pai, sopra sobre esta casa. Sobre este lar. Sobre estas pessoas que me acompanham aqui, Senhor. Vai aplanando o caminho, abrindo portas. Eu abençoo em nome de Jesus. Com a bênção, Senhor, da provisão, da proteção, da direção do Espírito Santo. Senhor, que cada pessoa que está comigo aqui hoje, nos próximos sete dias, tenha um grande testemunho para contar. Todos os inscritos do meu canal, mais de um milhão e meio de pessoas. Que elas sejam tocadas, alcançadas, abençoadas e ministradas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não perca por nada a nossa reflexão e a nossa oração de amanhã. Ó, repete comigo, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no coração de todos e até amanhã.